Fala galera, e aí beleza? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo, né? Como sempre, para não perder o costume, para você que ainda não é inscrito, se inscreve aí para fortalecer o corre do canal Para quem já é inscrito, deixa o like para fortalecer que é nóis E o videozinho de hoje é um complemento que eu fiz na tatuagem aí Essa tatuagem de baixo já fui eu que fiz também faz um tempinho, inclusive eu acho que eu trouxe até o processo aqui para o canal também E a gente fez esse complemento na parte de cima, né? E eu resolvi gravar para vocês, demorou? Então é isso aí, vamos embora para o vídeo E solta a vinheta Complementozinho hoje, vai ser esse aqui que a gente vai fazer Essa cabeça da águia aqui em cima desse tigre que a gente fez também, né? Que eu fiz aí já faz um tempo Isso aí, partiu Material Magnus de 11 e 11RL para traço E as duas máquinas de bobina E as duas máquinas de bobina Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí